Fala aí galera beleza? Fiz uma missão aqui e como deu um problema lá na altura eu vou resolver mostrar para vocês aqui como que é bom você olhar ela em 3D para evitar qualquer problema Então vamos lá, vou abrir aqui, isso aqui que eu falei é o virtual list mission, vou abrir aqui que minha missão já está salva Ele abre essa tela aqui mais ou menos parecido com algumas informações a mais Esses pontos amarelos aqui, eu não sei se a galera aí sabe, isso aqui são tudo missões que as pessoas fazem Tá vendo que nesse ponto aqui tem 27 missões aqui tem 25 tudo aqui você vai dando zoom vai aparecendo as missões Olha que bacana todo mundo, mas para isso você tem que deixar lá público e subir o vídeo no YouTube e colar o link ali Vamos clicar aqui para vocês verem que bacana, se você clicar aqui ela abre toda a missão da pessoa Toda a configuração, você pode clicar aqui e ver o que ele fez em cada ponto E o mais interessante é que se você clicar aqui duas vezes, você vê o vídeo da pessoa Olha que bacana, o vídeo que a pessoa subiu, é muito muito bacana isso Dá para você ir lá para o YouTube, seguir a pessoa, isso é muito bacana Mas vamos lá, isso não é o intuito do vídeo Deixa eu voltar aqui Vamos aqui Abrir a missão que eu fiz Aqui, autobahn Isso aí, olha aqui galera, essa aqui é a missãozinha minha que eu fiz Donnie vai sair daqui, vai atravessar a pista aqui, tem um valezinho com um riozinho Muito, muito bacaninha, nunca fiz, nunca passei por aqui Eu vi no Google Mapa e resolvi dar o zoom para me ver e fazer a missão Vamos ver se eu faço ela amanhã Ela volta aqui tudinho Agora aqui eu vou te mostrar, se você fizer só por aqui ou só pela página do LIT lá Você não vê, você pensa que está tudo certo né Você não sabe, está tudo tranquilo, tudo de boa Só que dá uma reparada aqui, aqui não mostra nada nesse ponto Mas quando eu exporto ela lá para o Google ir Olha que bacana isso Isso é muito bom para você poder ver o seu voo E saber se está tudo correto Aí ó, aqui abriu em 3D Logo de cara aqui, olha aqui ó Aqui ó, saberia que o drone ia bater Tá vendo? Ele nesse ponto aqui Aqui na pista ia passar por dentro da terra aqui Nesse ponto aqui, tá vendo? Eu já sei que eu tenho que aumentar aqui Aqui ó, está tudo perfeito Nenhum lugar nenhum, tudo perfeito Outra coisa bacana, que se você clicar aqui ó Nessa site aqui, e clicar aqui ó Aí para isso tem que ter aquele aplicativo que é o VLM Que está lá na área de trabalho Você clica duas vezes Ele vai fazer todo o trajeto aqui como se fosse o drone, entendeu? Em primeira pessoa Isso é muito bacana para você ver a posição do gimbal, essas coisas Não adiantaram aqui para o vídeo não ficar muito longo Ele vai fazendo todo o trajeto aí Aqui o drone vai percorrer Tá vendo aí? Aí na frente aí ó, o drone bateria aí na terra, tá vendo? Não adianta o vídeo aqui para ficar um pouquinho mais rápido Tá vendo? Ele bateria ali Eu sei que ali eu tenho que aumentar Aqui ele passa raspando, eu vou aumentar também Aqui está tranquilo, de boa Vai ficar uma fumagem muito bacana Isso aqui é tipo um valezinho, tá vendo? Aqui eu devo perder o sinal do drone Porque ele está bem abaixo do ponto de decolagem E tem essas árvores aqui na frente Mas eu acho que vai ficar bem, bem, bem bacana Olha que maneiro Fazendo ele percorrendo todo o riozinho aqui Deixa eu adiantar mais um pouco Para não ficar muito grande Aí aqui ele vai terminar Ele vai subir aqui Ele vai pegar a pista Uma autoestrada aqui Ele vai passar no meio dela aqui Deixa eu adiantar mais um pouco para ficar mais rápido Ele vai fazer todo esse trajeto Aí desceu, subiu Fez o retorno ali Agora ele vai voltar para casa Vou adiantar mais um pouquinho Para ficar mais rápido Ele está vindo Aqui está tudo de boa Tudo tranquilo Adianta mais um pouquinho E aqui ele chegou Aonde ele partiu Agora vamos lá Descartar Agora eu vou ali Editar ali Exatamente naquele ponto Que eu quero que ele fique mais alto Então eu vou aqui Clico aqui Não sei se vocês conhecem ele também Para acrescentar Um outro ponto aqui Você vem aqui Inserir Ele vai bem no meio E vai criar esse ponto ali Entendeu Como é aqui Nesse meio aqui Que ele está batendo Eu vou arrastar isso aqui Bem para aqui Para a pista Quero que bem no topo Aqui da pista E marcar aqui Acima do solo Ele esteja aqui A Oitenta metros Como aqui também tem Um arrozinho Não sei se vocês viram Tá bem Deixa eu botar aqui também A oitenta Oitenta Deixa eu botar aqui Menos quinze E vamos girar ele Para ele ir sempre De frente E aqui também Vou girar um pouquinho Para ele já Pegar virando O ponto Quatro Então parece que está tudo Vamos ver se está tudo certinho Eu vou aqui Salvo Salvei Posso fechar isso aqui E agora eu vou lá Exporto Para ver se Corrigiu aquela falha Lá Que estava batendo Perfeito Está vendo Aqui nesse ponto Aqui ele estava batendo Ele vai chegar Vai fazer o trajeto E aqui ele vai girar Se eu quiser ver Em primeira pessoa Dou dois cliques ali Vamos passar um pouquinho rápido Só para vocês verem Ele já vai subindo Não vai mais bater Podia até diminuir aqui Está oitenta Podia botar mais Setenta Está muito alto Já dava Tranquilo Mas vou deixar assim mesmo Eu nunca fui aqui Vou deixar por precaução Podia aqui também Levantar mais um pouco Mas Aqui eu acho que não tem nada Mas é isso aí Volta aí E fica aí Essa dica aí Para vocês Valeu galera Abraço Abraço